Não ria não, se você rir, se você rir, tá bom aqui, mas pra perto, e aí, beleza? Chega um cidadão e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua casa, o que você faria, não é fácil? Ninguém tem sangue de barato. Eu tomei meu café, deu beijo nas crianças, eu conheci que a mulher, tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão. A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não, só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o mod da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o mod da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé. Ah, 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 ah. Eu tá Shorty? Não sei nem o que ele tá fazendo, tá越ando longe? Ah. GRAABA DRÁBA 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 Mais do que é isso me ajuda A Humanim ... golpe é que o dinheiro depositado pelo programa sumiu da vida da essas pessoas ou seja, é golpista tirando dinheiro de gente pobre e precisa dessa grana do Bolsa Família pra comprar comida é a Globo e as denúncias pipocam aconteceram aí em pelo menos quatro estados a cada dia mais pessoas procuram essa delegacia no Grande Recife aí ó Bolsa Família sumindo da conta o dinheiro do Bolsa Família não estava mais na conta mandaram procurar a caixa, quando chegou lá ela disse que o meu dinheiro tinha se desviado que eu viesse fazer BO aí eu ia fazer a feira da minha casa e pagar minhas dívidas pagar a conta da água, né, de luz entendeu, e agora não tem como fiquei aqui no prejuízo, né Regina também levou um susto quando viu eu tô me sentindo lesada, né porque nossa família sumiu da conta, gente o mesmo problema Maria Edilene mora em Calcaia na região metropolitana de Fortaleza esse mês eu não tive acesso a nenhum central do meu benefício elas falaram que o meu caixa tem foi feito uma transferência via Pixi mas elas não me informaram aí vocês criticam me criticam falam pra caramba tudo acontece já percebeu não? que tudo aconteceu queimada um monte de coisa benefício cortado do INSS tudo cortado agora o Bolsa Família sumiu tem que votar no mesmo que lhe prometeu em eleição passada meus dentes todos estragados mandaram eu arrancar pra me dar uma dentadura até hoje tô banguela com 4 anos sem nenhum dente na boca esperando por essa dentadura quando for nesse ano aí aparecer gente aí aparecendo as dentaduras retirando de dedo um saco pra me botar na minha boca não mas tá certo você não pode extrair o dente e no mesmo ano botar não tem que demorar 4 anos que é justamente pra sarar as gengivas pra encaixar direitinho tá certo tem que esperar 4 anos por isso que você tem que votar no mesmo que lhe prometeu que é pra poder lidar porque senão você perde olá Brasil olá amigos hoje tem vídeo bom pra vocês vídeo novo aqui no canal mito na tv cara eu quero dizer um negócio pra você o povo da lacração não tem mais o que fazer estão perdendo o juízo é menino se vão pra uma cidade se vão pro estado é vaiação total por isso que eu quero deixar você informado no vídeo de hoje e eu já quero trazer pra vocês vamos dar um play e assiste comigo agora aqui no canal bora viva São Paulo viva Guilherme viva Marta bom dia a todes bom dia a todes o candidato a prefeitura Guilherme Boulos foi criticado inclusive pela própria esquerda porque fez uma postagem o hino nacional em linguagem neutra grande vagabundo diante da repercussão ele apagou o vídeo a própria esquerda se votou contra essa ação do Boulos e disse tá vendo é por isso que os adversários crescem porque a gente da esquerda fica nessas pautas identitárias nessas pautas que não tem tanta relevância pra cidade como os problemas reais da população de São Paulo me ajuda aí vem o da cana é fuzil faz um teste genético pra mim por favor passa uma bochecha por favor e me devolve passa uma bochecha não menino mas tá um chororô menino que tem de nordestino arrependido por ter feito a letrinha do amor é um chororô tremendo e eu quero mostrar alguns deles que se arrependeram e estão do lado do bobô agora menino vamos conferir comigo bora galera eu acabei de gravar um vídeo agora agora aí o pessoal pediu pra gravar outro e o pessoal tá comemorando como é que é como é que é como é que tá as vendas aí fala comigo tá o que triste uma triste uma porrada que fez o Helio porque que tá triste nem que tá triste não quantas caixas vendeu duas caixas de peixe 150 caixas de peixe na época do o que tá acontecendo que que isso como é que tá isso aí é duas caixas mas foi vazia ainda ah duas caixas vazia porra tá me dando dó não tá com dinheiro nem pra comprar um aparelho e barbear aí como é que tá isso aí galera acabou o mercado tá tão bom tão bom que até eu tô com tempo de gravar aqui ó aí ó ó como é que tá isso aí vai ver lá no tiktok vai ver lá no tiktok é isso aí que o pessoal tá vendo aí ó já já vai entrar deixa eu gravar aqui ó eu gravei um aí eu tive que gravar outro que o pessoal não tá acreditando não olha como é que tá o pessoal a tristeza que tá o pessoal eu tenho que jogar um atrás do outro o pessoal tá achando que é que é mimizera faz o L cambado olha isso aí ó agora pescoço de galinha tá vendendo bem né pescoço e pé de galinha né tá vendendo é é isso aí desfile olha você tem que parar de arrumar essas confusões não dá pra ir não me ajuda tem uma surpresa pra vocês hoje quem será sabatinado aqui no meu estúdio é José Luiz da Atena candidato a prefeito de São Paulo então vamos lá da Atena qual a sua opinião sobre os pancadões em São Paulo meu Deus do céu é ficou difícil de entender mas Atena então vou fazer uma pergunta mais fácil pra você como que você vai acabar com a caracolândia é serviços tá difícil Atena qual a sua opinião sobre a liberação das drogas a favor ou contra o aborto de novo não deu mas Atena sobre a sua casa por que você tem um quadro do Che Guevara você finge atacar o Guilherme Bonos mas até ontem você queria ser vice da chapa dele por que? o que você pensa sobre a censura contra o Pablo Marçal? desisto não foi dessa vez que conseguimos tirar uma única resposta do Datera na próxima eu vou chamar a Tabata mas eu espero que ela acerte o voo vindo de Recife pra cá e use o Waze pra chegar no... menino me diz o seguinte tu sabe do que está acontecendo no país não sabe é o que menino é imposto de renda alto é o povo sendo taxado é taxação de combustível taxação de gás botânico as alimentação estão lá em cima por isso que eu aqui no canal mito na tv eu estou trazendo o vídeo pra te informar vamos assistir bora eu faço tudo na vida para ganhar dinheiro agora mesmo trabalhar e trabalhar de jeito eu nem carteira de trabalho eu nem quero você não tem carteira de trabalho não? não tem nada ninguém vai se ver eu trabalhar tá aqui ó aqui ó agora você tem a gente pode dar ideia de verdade me deixa a pessoa me deixa a pessoa me deixa a pessoa e você tá fazendo agora eu queria você é um inimigo meu você é pior que o inimigo se recusa a agir como cúmplice do governo a coisa tá feia a coisa tá feia o Lula ele chama de arrecadação o que é o aumento o aumento de impostos e tributos aumento da carga tributária eles primeiro gastam e depois vão buscar dinheiro é aquele pai de família né que vai gasta 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 e não tem não 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 arrecada segundo o Lula o suficiente e aí tem que se virar e vai atrás do imponderável vai tirar de onde esse dinheiro eles estão taxando tudo e não dá porque o governo segue essa palavra de ordem cretina do presidente Lula gasto é vida gasto é vida então pra ter gente gastando ele faz o que? um exemplo o presidente Bolsonaro fechava e o Paulo Guedes fechavam as vagas que surgiam com aposentadorias porque a a informatização da máquina pública permitia que se trabalhasse com menos gente o Lula tá recontratando tá recontratando ou não tá preenchendo todas as vagas para que vá continuindo muito bem o programa desemprego zero para companheirada pra botar gente no PT eu não conheço nenhum militante do PT desempregado eu não conheço é uma espécie extinção é isso que é o Guilherme Bolos ele não respeita a fé não respeita o adversário e usa a igreja para se promover ele resolveu participar de um ato evangélico e cantou o Guilherme Bolos tem uma história contrária à igreja o Guilherme Bolos tem uma história contra a fé cristã como algumas pessoas resolveram se unir em um ato evangélico com o Bolos porque fica aqui a minha crítica eu sou cristão eu sou evangélico é um absurdo isso o Guilherme Bolos ele representa tudo contra a igreja ele não respeita a igreja lembra o Haddad e a Manuela Dávila é isso que a esquerda faz em eleições depois eles atacam a fé o tempo todo é só ver o que o Lula tá fazendo no seu mandato lembre-se disso o Guilherme Bolos não é cristão o Guilherme Bolos não é católico o Guilherme Bolos não é evangélico o Guilherme Bolos é um ato Oi gente feita atenção eu tava aqui há dois dias pesquisando, estudando sobre tudo o que vem acontecendo no Brasil com essa questão do fogo gente, eu tô achando que tem que ter hora e tem que parar eu adoro falar besteira na internet gente, pelo amor de Deus, né? que falta de... tem falta de razão tá claro que os problemas vêm piorando a cada ano terra dourada feita atenção gente, pelo amor de Deus, né? rapaz, tá certo isso gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar entre outras mil és tu Brasil ó padre amada mais um que é isso? tá louco? desfiles desde solés mãe gentil não é possível pátria amada Brasil me ajuda ei menino bonito me dê o seguinte tu gostou do vídeo? se tu gostou eu peço pra tu deixar o like que é importantíssimo demais depois se inscreve no canal Mito na TV que é importantíssimo demais a tua inscrição e compartilha o máximo compartilha nos grupos do WhatsApp Telegram e Facebook é importantíssimo demais a tua o teu compartilhamento no vídeo, ok? fique atento que a qualquer momento nós estamos trazendo outro vídeo pra vocês um abraço e até o próximo Música Música Ilha! Ilha! Ilha, ilha, ilha! Alô, Simply Richardson! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL